Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sabe com quem eu estou aqui hoje? Com o André Siris de Brasília. É, aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Andrézão veio de Brasília, exclusivo para o nosso canal. André, por gentileza, se apresente para a galera do canal. Beleza galera, sou o André, sou carioca, tenho 40 anos e já tem uns 16 anos que eu moro em Brasília. Quarentão? Eu estava crente que você tinha 16. Não parece um bebilu? Quarentão, tá vendo? Minha idade, né? Olha só, até o Rodrigo, que é o nosso câmera, está nos gravando aqui. Então, ele deve ter 40, né? Então, é até dos 40, gente, né? É a idade boa, né? É a idade boa, a idade da louva, né? Do lobo. É do lobo. Gente, não sei se vocês sabem, o André Siris é aquele cara que está sempre na live brincando com a gente, a gente está zoando ele, inclusive nessa capa do vídeo que nós soltamos na live. Você chegou vendo? O André de Halloween é a nossa live. André, conta um pouquinho mais para o pessoal do canal, quem é você, por gentileza? Eu sou músico, inicialmente eu comecei a minha trajetória como músico. Sou escritor, roteirista, cineasta, produtor musical e de vídeo. Inclusive, recentemente eu até te falei que eu estou produzindo com um amigo meu, né? Que é a produção, a gente fez a produção da música e do clipe, estamos produzindo. E sou escritor também, que eu te falei, tenho vários livros, né? Inclusive, o livro que eu te trouxe para você também. Já vou mostrar para você, quer ver? Vou mostrar o livro que o André trouxe para a gente aqui. Olha o livro aqui, olha a grossura desse livro. Olha a quantidade de páginas, dá para vocês verem? Olha isso aqui. E com dedicatória ainda, eu acho que o cara colocou para mim aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Para o mestre dos cartões e meu amigo Leandro Vieira, André Sirius, ó. Olha a grossura. Imagina o preço, se for comprar esse livro aqui, esse cara tem dinheiro. Depois vocês vão ver a quantidade de cartões que ele tem. Vocês vão ver que o cara tem barra na agulha. Por isso que ele trouxe para mim aqui. O outro lado da estrada. André, você me deu hoje, então eu não li, logicamente. Conta a história do que é esse livro? Ele é um thriller de suspense com ficção, terror, tudo uma trama bem desenvolvida que conta a história de Annie e Alex, um casal de namorados que vai fazer uma viagem para o Arizona e nessa viagem eles acabam se encontrando na estrada com criminosos que estão fugindo de uma vez. Você criou esse livro? Oi. A história é sua? Sim, completamente. Vamos ver se faz o meu livro do canal agora. Com certeza, vamos fazer o livro do canal. Cartões de crédito à renda. Vocês vão querer esse livro também, não? Será que dá umas 200 mil cópias aí? Com certeza, né? A galera do canal vai ajudar, né? Aí sim. Então eu quero falar para vocês agora um pouquinho sobre os cartões do André. Como o André é de Brasília, ele veio para cá e ficou numa sala VIP. Qual é a sala que você ficou? Eu fiquei na VIP Club, né? VIP Club. É. Certo. A maior que tem em Brasília, né? E super sala. E depois desceu em Guarulhos? Desci em Guarulhos e fiquei na GRU. GRU? É. Que é uma outra sala, mas... Pagou ou não o Entropelão de quê? Entropelão de quê com o Visa Infinity. Olha que da hora do Bradesco. A outra eu entrei com a Mac Express, né? Ah, tá ok. Na VIP Club. Essa do Bradesco que ele entrou na... Como chama essa segunda sala? GRU. GRU, que é em Guarulhos. Ele entrou com o cartão do Bradesco que até dia 20 de julho de 2020, o Visa Infinity e o Mastercard Black tem dois acessos grátis pelo Longe Key. Então ele entrou pelo Longe Key grátis nessa sala VIP de Guarulhos, tá bom? Mas, como o André é de Brasília, eu quero falar desses cartões, o BRB de Brasília, que é o Banco BRB de Brasília, tá? Dá para vocês verem o cartão aí? Visa e Master. André, como começou esses cartões? Bem, foi com eles que eu comecei a misturar com os cartões, né? Certo. Eu passei num concurso temporário, na época, do IBGE, e aí eu não tinha cartão de crédito e assim que eu entrei, tomei posse, eles me deram esses dois cartões de uma vez já. Só que um limite baixo, né? R$870 cada um. E foram os primeiros cartões, né? Ok. Aí depois, quando eu saí do IBGE, que era temporário, eu fui trabalhar numa empresa privada, e aí eu abri conta, a empresa tinha conta no Santander. Aí eu abri a conta no Santander e eles me deram o Santander Flex. Esse aqui? Exatamente, esse aí. Esse Flex aqui? Com um limitezinho bem baixo. Olha aqui. Bem baixo, R$400. R$400? R$400. Nessa porcaria aqui? R$400. R$400. Nesse cartãozinho aí. E esse cartão foi interessante que, durante muito tempo, ele ficou com um limite muito baixo, né? Olha bem o que ele vai falar aqui, hein? R$1.600. Aí depois ele subiu para R$700, R$1.600 e ficou muito tempo com R$1.600. Até que, num dia, eu consegui fazer um up, ele subiu, foi para R$4.000, R$7.000 e hoje ele está na faixa dos R$54.000. Olha, só você não pediu um black dele? Não. Pede um black dele. Pô, eu não pedi não. Por quê? Porque eu pagava mais a minha idade, é que os outros que eu tenho também, acaba que eu não pedi não. O Flex é um... E só para falar, minha conta é varejo, né? Varejo. Só que esse cartão não existe mais, tá? O Flex, ele foi descontinuado. O cartão, aquele cartão Flex, tanto o Visa e o Master dele, só para quem tem, mas não sei até quando que vai ter esse cartão, porque vence quanto? Sabe a validade dele, não? R$2.022? Não sei a validade dele. Já venceu alguma vez ele, não? E chegou outro, não? R$24. Acho que é R$24. R$24. É. Tá, mas aí você... Eu não sei. Se eu tiver, ele pode mudar esse cartão Flex para um free ou dar um superior para ele, porque ele é um cartão internacional. O free ou também tem. Tem também. E tem o básico também. Aquele básico não... Também não existe mais. Não existe mais. É. Só o cartão Museu você tem. Museu também. Por quê? Eu fui solicitando, solicitei esses cartões aí. O André é colecionador de cartões antigos, o Museu. André, e esse Bradesco aqui? Exclusive. Esse aqui é... Exclusive. Você é exclusivo? Sou. No Bradesco, inclusive. Esse aí já é mais recente, né? Foi 2017, depois que eu passei no outro concurso. E o limite? Aí, esse aí ele é compartilhado. Ah, sim. Aí a minha gerente me deu o primeiro... Um combo. É, e me deu o combo desse... Esse elo grafite. Foi o elo grafite junto com o... Deixa eu pegar aqui... O plátino. Esse plátino aqui. Isso. E aí eu pagava uma anuidade só desse... Com esses dois cartões. Tá. Foi esse combo que eu recebi inicialmente. Tá. Que é o limite compartilhado. Compartilhado. Tá. Internacional os dois cartões. Exatamente. Internacional. E aí o limite dele inicial era 10 mil. 10 mil? Os dois. Tá. Os três. É, os três. Exatamente. Ok? Sim. E aí, depois... Depois vocês vão mostrar ali, eu migrei para o Black e para o Infinity. Desses dois eu fiz a migração. Depois, é. Exatamente. Tá. Para o elo lanquin e para o Visa Infinity. Elo lanquin e o Visa Infinity. Isso. O limite continuou o mesmo. Não, aí o limite aumentou. Aumentou. Tá devido a não te falar, não. E aí, depois esse aqui é o antigo Diners. Diners. É. Esse aí, na época, eu tinha conta no Citibank, né? E eu tinha esse cartão maravilhoso. Um dos cartões mais bonitos que eu... É. É um cartão... É um cartão... Que eu já tinha. O elo... Aqui, acho que você pode até mostrar os números, porque não existe mais. É um cartão cancelado, né? E aí, depois mudou desse cartão o Diners. Isso. Para esse daqui. Exatamente. Que é o exclusivo do Credicard, que te dá dois acessos à sala VIP grátis. Sim, sim. E você continuou com ele ou cancelou? Continuo com ele. Continua? Continuo. Gosta? Não, não, cara. Para te falar a verdade. É? E o limite era bom? Não, o limite não era muito agradável. Tranqueira. É. Porcaria. Praco, praco. O André é colecionador de cartões. Se vocês viram, a quantidade de cartões já vai aparecer aqui. Vocês vão ficar doidos. Esse aqui eu não conhecia. Esse modelo, principalmente antigo, do varejo. Com a tecnologia contactless, do Banco do Brasil. Você é cliente do Banco do Brasil também? Também. O meu é exclusivo. Eu sou cliente exclusivo do Banco do Brasil. Mas esse ele... Você é exclusivo hoje. É, hoje eu sou exclusivo. E esse cartão aí, ele... Como é um limite compartilhado, né? Então, eu uso ele mais em débito. Eu nem uso muito esse cartão. No crédito. No crédito, né? Mas é um cartãozinho legalzinho. É, eu achei bonitinho ele. Eu não conhecia. Assim, pegar em mão esse cartão varejo com a tecnologia contactless, eu não conhecia. Eu tenho o meu do estilo e tal, mas não... Mas, André, vamos parar aqui nessa quantidade de cartões. O que você faz da vida? É, eu atualmente sou servidor público federal, né? Eu sou músico, como eu tinha te falado. Músico, produtor, cineasta, escritor, né? Inclusive, porque eu vejo o seu livro, né? Ah, óbvio. O meu livro, né? O livro do canal. Eu não sei. Vamos ver o que ele vai aprontar aí, né? Depende muito do livro do canal e depende de vocês também, pra poder ver se esse livro vai nascer, né? Mas a galera vai ajudar, né? Mas a história do livro do canal seria sobre o quê? O que você podia falar pra nós? É, a gente pode fazer, contar a sua história desde o início, né? Se quiser escrever falar, falar da sua vida, a gente pode falar também como é que você entrou no mundo dos cartões. Eu quero fazer essa pergunta, como que ele chegou até o canal, mas deixa eu mostrar mais uns dois cartões, você viu a quantidade de cartão que o homem tem? Já, já eu quero saber os limites também, se passa de um milhão, tá? É isso que eu quero saber. A família dele quer saber também disso, tá? E agora eu quero saber, Banco Inter Platinum, tem também? Tem. Então, pra ter um cartão desse, tem que ter 50 mil investido. Então, já sabe que esse homem tem 50 mil guardado lá pra ter o cartão todo. Mas o engraçado é que não tem investimento. Esse cartão, como eu consegui, eu abri a conta nele, na época que eu abri a conta no Inter, eu ainda tava com restrição no SPC. Ixi! Mas talvez por ser servidor público, eles abriram minha conta, me deram só o débito. E aí, depois de um tempo, meu nome foi, eu tirei a restrição e eles me deram, depois de um tempo, me deram um limite de dois mil reais. Olha isso! Eu tava bastante tempo com esse cartão. Dois mil esse cartão? É. Até hoje? Não, hoje aumentou. Aumentou? Ah, mudou completamente. Dois mil no Platão, com 50 mil investido, é uma porca vergonha, né? Mas já foi caloteiro no passado, então... É isso. Vamos lá. Já foi caloteiro, teve o nome sujo. E agora esse monte de cartão, pra vocês verem que lista negra não existe, né? Mas não existe a dólar. Ah, eu quero saber. Eu quero saber. E esse Bradesco aqui, o Seguros Platinum? Esse Seguros Platinum, a minha gerente me sugeriu se eu queria ele. Teve uma promoção em 2018. E ela isentou a anuidade de um ano e perguntou se eu queria. Aí me deu mais um limite, aumentou o limite dos outros. Compartilhado ou não? Compartilhado. Também. Você tem carro ou não? Tem. Aí usa ele pro serviço de carro ou não? Não, não. Não usa. Você é o movimento desse cartão ou não? Sim, mas ele agora tá no programa de vela, né? Então ele tá pontuando bem pra mim. O melhor cartão que pontua, incrível que pareça, do Bradesco, tá sendo esse. O Platinum. O Platinum. Olha... O Seguros Platinum, não sei por quê. Que legal, né? Mais que o Nanquim. Mais que o Nanquim. Olha, pode ser individual, cada cliente ter esse tipo de... Acontece. Tem clientes que eu sei de cartões black, que tem clientes que... Por exemplo, vamos pegar o caso do América Express, que é o mais fácil. Tem clientes do América Express, como esse daqui, que os novos vai pontuar apenas 1 ponto a cada 1 dólar gasto. E tem clientes que pontuam 1.3. Tem clientes que pontuam no Gold 1.5 e os novos clientes 1 ponto. E tem clientes no Platinum que pontuam 2.2 e tem clientes que não pontuam. Então depende muito realmente da promoção, do tempo de cliente, do contrato, do cartão, né? Então pode ser isso. Agora ele fala desse cartão do América Express, o Gurinho, que é um cartão muito procurado pelo pessoal aqui, que é um cartão sem limite pré-estabelecido, mas a gente sabe que se passar uma quantidade acima da nossa renda, ele pode bloquear. Você usa muito esse cartão? Sim. Inclusive eu descobri como funciona, pra você descobrir qual que é o limite que você tem. Como que é? Conta o final de segredo. Ele tem... Se você tem que pegar o limite que aparece pra saque, você pega ele, multiplica por 40 e divide por 100. É o seu limite que você tem. Então vamos de novo. Pega o limite pra saque... No aplicativo vai aparecer o limite pra saque. Você pega esse limite pra saque... 1.800. 1.800. Multiplica por 40... Multiplica por 40. E divide por 100. Esse vai ser o limite por 100. Mas sabe por que dessa conta, não? Não sei, mas o gerente confirmou. É isso mesmo, é. E aí se você for usar mais, você tem que ligar lá e pedir aquela autorização que você quer passar e eles autorizam. Você começou com o Green. É, o Green foi meu sonho de consumo, né? Na verdade eu sempre, meu desejo era ter uma... Sem falar, por que esse sonho? E esse Gold? O Gold foi, depois do Green, depois de 6 meses, 2017, em junho mais ou menos de 2018, eu pedi a migração do Gold. Aí migraram de casa. O seu foi pro construtor ou foi pro... Não, pelo... Pelo gerente mesmo. É, eu liguei na central e pedi a migração. Ah, e essa maravilha aqui? É, o TPC foi mais recente agora. Foi em julho desse ano. Deixa eu ver a validade dele aqui. É, cliente desde 2017. Isso. E validade em 2022. André Series, ó. Esse é... Deixa eu só mostrar o nome aqui, o André, eu vou mostrar. Dá pra vocês verem, ó. Ó que legal. É... Dá pra vocês verem? Aí. E esse cartão, então, foi o desejo maior, né? Porque é o melhor cartão da Max, né? E eu nunca imaginava que eu poderia ter um... O Amex. Já usou muito ele, não? Eu, o que eu mais uso é o Deplato do Car. Eu uso bastante ele. André, como que você conheceu o canal? Quero saber. É, e o canal eu conheci... E por que essa... Duas perguntas. Como eu conheci o canal? E por que essa vontade desses cartões de alta renda? É... Você é rico ou não? Não. Não. Eu vou falar pra você. Saúde, sim. Eu, tirando o Iberlan, que é um outro inscrito do canal, o Iberlan Campos, que ele é também da Bahia, mas ele vem pra São Paulo assuntos particulares, não exclusivo pro canal, mas o André veio pra São Paulo exclusivo pro canal. Um rapaz que sai do serviço, lá de Brasília, pra vir numa quarta-feira gravar o vídeo, o cara tem, e muito, hein? Depois eu quero ver a noite, quanto que ele vai bancar eu lá. Eu quero ver o bolso coçar. E conta a história aí, como que você chegou no canal? Bem, o teu canal foi engraçado. Eu tava procurando alguma coisa de cartão no YouTube, né? E aí apareceu o teu canal com aquele vídeo do Inter. Qual? Você lembra ou não? Eu não me lembro, mas acho que foi o primeiro vídeo que você fez do Inter. Que eu acho que o primeiro que você fez foi do original, né? Que você pagou, e depois foi do Inter. Foi esse do Inter. E aí, quando eu comecei a assistir o teu canal, você tinha muito poucos inscritos. Era muito pouco mesmo, mas eu não liguei pra questão de... Unscritos. De inscritos. Eu liguei pra sua credibilidade. Tá. E aí eu vi o jeito que você falava, o jeito que você queria ajudar as pessoas, e eu falei, pô, esse cara é gente boa. Eu vou seguir. E eu comecei a te seguir. E depois que eu comecei a te seguir, fiquei nessa loucura aí, de um monte de... Todo dia saiu um vídeo, todo dia um cartão novo. E sua esposa? É, porque aí ela fala, né? Ô, gente, é que tanto cartão, pra quê tanto cartão? Vai pedir outro cartão pra quê? Eu falo, ó, culpa do Leandro, né? Leandro, eu vou lá e pego. Entre namorar e esposo, namorar o cartão, qual que é o mais importante? Namorar e o cara. Deixa ela estar escutando a gente aqui, tá assistindo também, né? Sei. Você assistiu o meu canal desde quando? Desde 2016, logo quando começou. Olha só. Exatamente. Então, eu vou ser um dos primeiros do canal, junto com o Fábio, que é de São Paulo também aqui, o de Guarulhos. Exatamente, eu fui logo te ver. Na época que eu segui, que eu comecei, foi com aquela conta do Mr. Sears. Ah, tá. Que aquela conta da vermelha e tal, que aí eu perdi essa conta, lembra? Que eu te falei que perdi a conta e eu criei essa outra do André Sears. E agora continuo seguindo. E era pra eu já ser Platinum ou mais, né? Mas aí que tiraram a minha conta, eu tive que começar a... Começando base. Você é o quê? Você é membro do canal? Sou membro do canal. Que nível que você tá? É aquele cartão rosinho, eu não sei qual que é. Rosa é o Internacional. É, acho que é. Internacional. Você é o segundo mês? Não, já tem mais. Deve ser o quarto mês. Quarto mês. Eu tinha mais que o outro, né? Porque a outra conta, mas aí... É que vai mudando os degraus dentro do canal, quando você vira membro, né? Sim. Aproveitava, falou o Merchant também, caso você queira virar membro do canal. Esse botãozinho azul do lado, que você tá vendo no vídeo aí na SGC, que fala... Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Mostrando seja membro do canal. Só clicar aqui, que você vai ver aí a oportunidade de você virar membro, tá? Tem todas as regrinhas aí do canal do YouTube, tá bom? Continuando. Aí, assistiu o canal, pá? Cartões de crédito. Sim. Nome sujo. É, meu nome sujo foi depois que eu perdi o... Se eu saí do antigo, que era do IBGE, é temporário. Eu fiz uma dívida boba, de R$1.500. Só que eu não tive como pagar, e aí ela virou, 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 uma bola de neve, que já no final já tava em R$5.000. Nossa. Só de juros. Banco? Banco Cetelém, né? Cetelém. Sobremarino, né? E aí, ficaram... O Aura, né? É, é. Cetelém Aura. Aí, me ligavam toda hora, me cobrando e tudo mais. Aí, passou os cinco anos, né? O meu nome saiu... Do SPC. Do SPC. Mas, continuou com a dívida na Cetelém. Continuei. E aí, continuaram me cobrando, me ligando e tal. E aí, quando eu tive uma... Eu já tinha cinco anos, já tava com cartões. Eu não precisava, se eu quisesse, eu não pagava. Só que aí, melhorou minha condição. E eu fui, quando veio aquele... Você até falou daquelas promoções 95% do Serasa. Me veio uma promoção dessa. Que de sua dívida é com 95%. E o valor era justamente o valor que eu devia. R$1.500. Eu falei, não. Eu devia R$1.500, vou pagar R$1.500. Eu fiz um acordo, parcelei isso aí em 24 vezes e tô pagando. Até hoje, né? Até hoje, pago. Mas, tipo assim, não precisava pagar. Porque já tinha passado cinco anos. Mas eu resolvi pagar. É, agora que é o problema. Se você não pagar, volta tudo de novo. Sim, exatamente. Então, aí, agora, você não pode deixar de... Não, mas já tá. É, isso que é importante pegar esse caso do André. Que eu falei que vocês iam gostar. A história dele é muito gostosa e legal de entender. Porque ela se identifica com muitos de nós, né? O André, ele tava devendo R$1.500. Foi pra R$5.000 a dívida. Ele esperou todo esse prazo. Agora, ele vai pagar R$1.500, parcelei 24 vezes. Mas, mesmo ele devendo, com a dívida caduca e tal, ele conseguiu ter os cartões dos bancos normalmente, tá? Porque o histórico do André, teve o seu perfil de mal pagador. Mas, quando eles acreditaram nele novamente, ele começou a mostrar que ele é bom pagador. E hoje, ele é um ótimo cliente do Bradesco. Você pode ver que ele tem, praticamente, todos os cartões. De alta renda, Black, enfim. Vocês vão ver já em seguida. Black Infinity, Elon Nankin, né? É o internacional. Vocês vão ver que ele é cliente do C6 Bank. Nós vamos mostrar também aqui. Então, ele conseguiu tudo isso graças ao mérito dele. De ser um cliente honrado. De mostrar que ele é um cara bom pagador. Na vida, nós temos muitos obstáculos, né? E vai acontecer de novo de ter outros obstáculos na vida. Você vai ver que a gente continua tendo nossos desafios. Mas, é não deixar cair a peteca, tá? Segurar a peteca, bater nela, pá, 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 pá. Que você vai conseguir. Ele conseguiu. O André, ele vem assistindo os vídeos. Ele comenta que ele convenceu comigo desde o início, lá, quando a gente tinha poucos inscritos, né? Hoje, estamos com mais de 300 mil inscritos. Exatamente. E o André é um cara ativo nas lives, né? Ele tá lá no metrô em Brasília e fala, ó, vou chegar atrasado, mas eu tô entrando. Eu também. Não falo que não. É igual aquela igreja, né? O puto começa a estar hora, tô lá, filme forte. Exatamente. Quem não assistiu muita live é aquele picareta do Rodrigo, de lá, de Santa Catarina, né? Ele que tá nos gravando aqui agora. Aqui tem uma auditória atrás de nós, que nos assistiu. E o André também tá num hotel aqui em São Paulo, com o que você tá vendo? Foi. Chique, né? É, foi legal. É, rico em outra coisa, né? Vem de Uber pro hotel, ó. Já, já eu vou mostrar pra vocês na nossa comunidade do YouTube onde ele vai jantar, onde que ele vai estar lá usando o cartão Platinum dele. Vamos que vamos. Chega de lero do lero. Quero ver mais cartões. Vamos pelo Bradesco de novo? Vamos. Vamos falar, então, do Visa Infi... Não, Elu Nankin, né? Vamos lá. Elu Nankin. Quero falar desse cartão, então. O que é o Elu Nankin? É exclusivo. Atrás dele, dá pra vocês verem. Ele tem aqui a bandeira Pulse Diners. Discover, que é um cartão fora do Brasil, usa-se, então, a bandeira Diners. E esse cartão te dá acesso grátis às salas VIP, onde aqui tem uma quantidade limitada, mas também te dá acesso às salas VIP Diners, fora do Brasil, onde tem parceria com Diners, tá? E em Congonhas, você entra grátis com esse cartão Elo, na sala VIP em Congonhas, Elo também. Me fala um pouquinho desse cartão, se você usa bastante e se você gosta desse cartão Elo. Eu uso bastante. É o do Bradesco, junto com a América Express, é o que eu mais uso. Tá. Eu uso muito o Elu Nankin. O Elu Nankin e o Visa Infinity, que você vai mostrar também agora, ele foi uma migração. Eu migrei do Platinum pro Visa Infinity e migrei do Grafite pro Elu Nankin, né? E você migrou por conta? É, eu falei com o meu gerente, ele falou aqui, você perguntou se eu queria, eu falei que queria. Esse que eu tô mostrando, o Visa Infinity, que eu tô mostrando aqui agora, no caso, ele é compartilhado? É, todos os do Bradesco são compartilhados, né? O limite é compartilhado com todos. E a anuidade? A anuidade que é interessante, porque como ela fez o combo pra mim na época, eu só pago uma anuidade. Então, eu pago ou o Duelo, ou na verdade é o Duelo que eu pago, porque o Visa Infinity, ele entrou junto nesse combo. Então, eu pago só o Duelo, só que como eu consigo atingir aquela meta, eu não pago anuidade. Isenta, velho. Isenta, e inclusive dos adicionais. Qual que é a meta dele? Sabe dizer, não? Eu acho que é 10. 10 mil pro mês. É, acho que é mais ou menos isso. Aí fica livre. É. Que legal, hein? André, e esse cartão aqui? Esse aí é o Smile do Brasil, né? Do Visa Infinity. Usa um pouco. Usa o limite compartilhado também. É compartilhado. O Brasil, pra falar a verdade, eu acho muito ruim o limite dele. André, esse cartão te dá acesso livre à sala VIPs mais em Guarulhos. Mas eu nunca usei. Não, senhor. Pode usar, apesar que você tem o Duelo também, que te dá acesso grátis. Porque na verdade, esse cartão, eu deixei só bloqueado, né? Se eu quiser desbloquear, eu ativo. Mas porque a anuidade dele é muito alta, não vale a pena, né? Não vale a pena. Porque é compartilhado, então não vale a pena. E esse cartão aqui, que é uma maravilha? É, o CCS Bank. Esse cartão eu acho interessante, só que eu acho que eles tinham que ter um programa melhor pra isenção da anuidade, não ser só o investimento. É, também acho. Você gasta R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$4.000, você isenta da anuidade. Esse não tem, né? Esse não tem. Só R$150.000 investido. Sim. E a anuidade é R$2.000 de R$85,00. Nesse caso, você paga a anuidade, não? É, tô pagando inicialmente, mas eu acho que eu vou fazer um downgrade. Downgrade pouco igual ao meu. Porque eu acho que o limite dele é muito baixo. É quanto? Pode falar? É R$6.000,00 mais ou menos. É, pouco. R$6.000,00 pro cartão Black Carbon é pouco. Anuidade R$12.000,00 de R$85,00, altíssima. Tem quatro acessos grátis. Quatro acessos. Quatro acessos grátis ao programa Longeki, acesso livre, quatro só. 2,5 pontos a cada um dólar gasto ao programa átomo do C6 Bank. No entanto, não ter um programa de isenção desse cartão se torna aí um problema para o banco C6 Bank, como é o caso do André, que se eles não derem, né, um programa legal para isentar a anuidade, além dos R$150.000,00, vai ter que ser feito um downgrade, senão vai perder com o cliente. Exatamente. É, fica aqui uma chamada para o banco C6 Bank, me ajuda aí. Exatamente. Então aumenta o limite, né, dá um limite melhorzinho. Quanto seria mais ou menos? Pelo menos uns 15, 10 mil, né? Uns 50, mais ou menos, né? Tá bom. Tem uns inscritos do canal, uns 150, 50 mil. Ah, faz caso. O Ricardo, o Ricardo. Não faz caso. O Ricardo do Brasil, é seu parceiro lá do Brasil, né? Ricardo é rico, né? 50 mil de limite o cara tem, meu? E esse seu aqui não é em pézinho, por quê? Na verdade, eu pedi alguma, eu pedi esse, depois pedi o em pé, depois eu, como eu já tinha esse, eu desativei o que é em pé, porque eu achei ele muito feio e ativei de novo esse aí. Ah, esse é mais bonito. Eu já tinha uma versão anterior a esse. Esse é mais bom do mesmo, ó. Esse é o charme do cartão black. Acho que os cartões deitados, eu acho mais bonitos do que eles em pé. Eu só não gostei por falar carbon, né? Você fala black, carbon. Eu achei que o preto dele poderia ser um preto puxado mesmo para o carvão. Sim. E ele é um preto normal como um outro cartão. Então, eu achei que podia ser diferente, realmente, não achei, a qualidade eu ainda não achei legal, né? Também. Mas em falar em qualidade, é até bom ressaltar, que eu até, que eu tinha comentado, que a qualidade dos cartões do Bradesco hoje em dia são vergonhosos, né? Uma pouca vergonha, né? Uma pouca vergonha. O The Platinum Car, quando eu recebi, eu pensei que estava recebendo um cartão dessas lojas que você vai... Varejo. Varejo. Porque o cartão de loja ainda é melhor que esse. Pagar mil e querem a januidade para a tranqueira dessas. Um cartão mole, com qualidade horrível e não tem brilho. Antigamente, quando você tinha as versões anteriores, quem tem, você vê, comparando com esse, perdeu muita qualidade nos cartões. Eu acho isso um... Eu também concordo. Porque nos Estados Unidos, em outros lugares, o The Platinum Car é um cartão de metal, né? Aqui no Brasil... Essa porcaria de plástico. Essa porcaria de plástico. Paga a cara para ter um cartão de plástico. Realmente. E essa maravilha, achei lindo esse cartão aqui. Primeira vez que eu pego na minha mão aqui, ele é azul, dá para vocês verem aqui na câmera? Não dá para ver? Ô, que de ação. Agora vocês estão vendo aí, olha que maravilha. azul e... Só que o André não gosta do design. É, porque o anterior, o que era Platinum, eu achei mais bonito. É o meu anterior. Esse eu não achei tão bonito. Esse eu pedi recentemente. Na verdade, eu tinha pedido o Internacional. E aí me mandava Platinum. Ixi, o limite não é bom, hein? Não. Não gostei do limite dele. Ah, não. E o limite dele para o Platinum achou fraco. Nós temos um inscrito do canal aqui. Eu sempre estou lembrando de alguns aqui, né? A Chile de Olivia tem um limite aí no meu Platinum era gordo, limite alto. Depois ela foi para o Visa Infinite também da Porto Seguro. Top, top, top. A Chile está gastando para caramba o cartão dela. Você usa o limite todo desse cartão ou não? Eu comecei a movimentar recentemente. Esse aí eu estou movimentando agora ele. Mas eles falaram que depois de três meses que eu movimentar, que eu posso tentar fazer até o... PIG-D do Visa Infinite. Do Visa Infinite. Falaram para mim. É. Trinta mil reais é o mínimo de onde que eles estão dando de limite no Visa Infinite. André, que maravilha de cartões aí, assim. Graças a você também, Leandro. Porque eu não tinha ideia de ficar pedindo tanto cartão. Não. Mas, André, você consegue pagar anuidade desses cartões? Como que é? É porque eu consigo a isenção, né? Então, tipo assim... Se fosse pagar anuidade de tudo isso, você não conseguiria? Ah, pô, aí fica difícil, né? É muito cartão, é muita anuidade. O pessoal, o público ganha bem, não? Não, não, depende, cara. Tem gente que ganha bem, bem, bem. Político? É, o pessoal do Legislativo, do Judiciário, ganha o melhor. O pessoal do Executivo... Você é de Brasília, mas seu sotaque não é de Brasília. Não, eu sou carioca. Que lugar? Sou do... Nascido em Botafogo, criado no Merda, Tijuca. Eu estive lá em Botafogo um tempo atrás, em 2016. Ipanema também, conheci. É, eu saí do Rio em 2003, né? Eu fui para Brasília com a ideia de mexer com banda de rock e tudo mais. E... Fiquei. E não tenho vontade de voltar para o Rio, não. Não tenho? Não. Cidade maravilhosa, não? Não, eu gostei de Brasília. Apesar de ser muito caro, cidade... Lá é tudo muito caro, né? Tudo intervalorizado, né? Sua esposa é de Brasília ou do Rio de Janeiro? Brasília. Conheceu ela lá? Conheci em Brasília. Nos barzinhos da noite, não? Não, foi num... Na verdade, um festival de rock. Olha! É o que parece, né? E deu certo. Que legal! Para a gente parar de falar de cartões e de banco, qual é o seu banco principal hoje? Bem, o meu banco principal que eu gosto mais atualmente é o Bradesco. O Bradesco. Por causa dos cartões. Sim. Olha só, e depois, segundo? Segundo lugar, Banco do Brasil. Pela movimentação da minha conta, que é a minha conta do Banco do Brasil. Sai, o salário cai lá? Não, meu salário caiu de Itaú. É, atualmente. Mas eu não movimento muito a conta de Itaú. A que eu mais movimento é a do Bradesco e do Banco do Brasil. Mas você tem conta do C6 Bank? Eu vi. Tem conta do C6 Bank. Tem conta em todos os bancos do Banco do Banco do Banco. Tem no Banco também, não? Tem no Banco. Tem conta de no Banco e a minha esposa, né? É. Ela até brinca quando ela fala assim, ó, o Leandro tá falando mal do do Banco. Fala pra ele não falar mal do do Banco, não. Agora eu lembrei aqui que o André... Uma vez ele falou isso pra mim, acho que foi um comentário embaixo do YouTube, e eu não sabia que o André Sears era ele hoje com destaque comigo. Mas eu... Na live, nas lives de domingo, o Alex participava comigo e ele que falava muito com o André. Então eu não conhecia o André. E o Alex acabou conhecendo o André aqui em São Paulo, né? Mas que legal, é um prazer conhecê-lo. Agora sobre o livro. O pessoal quer esse livro impresso. Existe a possibilidade do pessoal do canal comprar esse livro? Sim. Hoje impresso ele tá pelo Clube de Autores. Clube de Autores, que seria o site... Que é o site que vende o livro impresso. Sabe o nome do site, não? É www.clubedeautores.com.br Aí lá a pessoa... Procura como. Você dá o link também, se você quiser, o link dele. E aí vai editar o Outro Lado da Estrada ou o André Sears e vai aparecer os meus dois livros. Quanto que tá esse livro lá? Sabe não? Lá ele tá R$65,00. R$65,00. Sim. Você ganha uma parte comissão nisso? A parte que eu ganho é simbólica. Uma miséria. É a miséria. Tanto que eu quero tirar, na verdade, lá. Eu tô deixando o momento pra divulgação. Mas eu, em breve, eu quero tirar de lá, porque eu tô buscando, como eu te falei, uma parceria ou uma editora que pudesse patrocinar os livros, de fato. Não eu ter que vender, ficar vendendo um livro impresso, que realmente é muito caro, né? Você tá adiante de mais de R$29,00 milhões de acesso. Pois é. Deve ter alguém aí... Puderem ajudar alguma editora que quiserem patrocinar, fazer a publicação do livro, né? Porque é muito difícil, né? E é muito caro também você fazer livro pra vender, porque é meio... Eu fiquei encantado de ver a qualidade do livro, as folhas grossas, são 684 páginas, né? E uma dedicada... Agora que eu tô vendo a foto do André aqui, cabeludo, olha essa André Silves, Mr. Silves, olha aqui. Olha isso aqui, gente. Olha aqui a foto aí, cabeludo. Eita, tem cabelo pra todo lado. Agora me conta aqui. André, o pessoal... Eu não perco a piada, né? Eu não posso até em live, é no vídeo, é até em entrevista. Mas acho que não pegou ainda a brincadeira, não. Se o pessoal quiser assistir, pega um livro seu que seja não impresso. PDF ou e-book. PDF, e-book. Sim, eu tô já fazendo pelo Hotmart, pelo PagSeguros, que aí o que acontece? A gente dá o link, a pessoa clica e já leva direto o PDF. Só clicou, comprou. Um custo mais barato. É, mas isso, eu quero vender ele por um custo bem simbólico, R$10. Olha só. R$10, porque a gente vendeu um livro, esse livro... Esse aqui, por exemplo. Esse aí, ele tá sendo vendido por R$65, mas o que eu ganho dele é R$2. Nossa! Exato. Então, tipo assim... R$2? R$2. Você não compra nenhuma bala. Pois é, então, tipo assim, o trabalho que você tem de criação e tudo mais é desvalorizado. Então, por isso que eu deixo mais pra divulgação. Se a pessoa quiser comprar o livro, por enquanto, como eu não tenho uma editora que possa me divulgar e vender o livro, eu deixo lá quem quiser comprar pra ter ele físico, né? Mas o e-book dele, eu vendia lá também. E eles vendiam por R$30 e me davam R$1. Nossa Senhora! O Rodrigo, que é de Laje, de Santa Catarina, que tá nos gravando aqui, ele tá chorando de tanto rir. O que que faz com R$1, com R$2? O cara tem que ter vergonha na cara de dar uma comissão dessa pro cara, né? Exato. E outro. Pra você conseguir... Se você vivesse disso, como você ficaria? Não, eu não estaria com nenhum desses cartões aí não, cara. A mulher é desagrada. Eu tô sozinho. Eu já tinha me largado. Já tava largado. Eu não tô em jeito nenhum. Ai, gente. E tipo assim, o caso de um artista, de um escritor, é triste o que a pessoa queria viver. Muito triste. Eu tô rindo aqui. O Rodrigo tá rindo lá. Nós três tamo rindo aqui, com a própria tristeza, tamo chorando aqui, na verdade, né? A gente tá chorando aqui, de tanto que tá rindo e chorando mesmo tempo, porque, cara, como que pode o cara pagar R$2 de comissão pra um colega desse que tem um escritor e depois, no e-book, pagar R$1? R$1. R$1. E sem ganhar nada. E se eu botar pra ganhar R$2, R$3, né? Quantos vídeos, quantos livros já vendeu disso? Sabe ou não? Mais ou menos uns 50 livros. 50 livros. Eu achei que ia ganhar R$50 mil. Não. É porque o preço é muito alto também, ele ainda não tinha uma divulgação. Eu acho que com o e-book, o não impresso, vai te dar uma força maior pra você na sua carreira aí. O André tava falando pra mim, atrás dos bastidores, que ele gostaria de seguir a vida artística, né? E é um sonho dele, tem 40 anos de idade, né? Não pode desistir, como ele não desistiu dos cartões, como os cartões trouxeram uma nova vida pra você, André? Sim, com certeza. Você tava aquela vida de... Você usa os pontos do cartão? Uso. Não, no momento eu ainda não usei, eu tô com bastante ponto guardado e eu vou esperando a Black Friday pra poder trocar pelas milhas. Troca por dinheiro, hein? É, posso fazer. Dá pra vender por dinheiro. Isso, é. Você vai precisando de um dinheirinho, vende as milhas, pega grana, uma boa grana, por sinal, tá? Mas você usou sim, porque você usou duas salas VIP, não pagou nada, comeu, bebeu. Sim. Dá pra vocês verem a foto do André na sala VIP? Dá uma olhadinha aí pra ver na câmera? Uma em Brasília e a outra aqui em Guarulhos. E na quinta-feira o André tá indo embora, né? Vai pra sala ELO, grátis, vai usar o cartão ELO, gratuito, vai usufruir aquelas maravilhas. Claro. E depois, na mesma seguida ali, à direita, do lado da loja Delfree, vai na sala American Express e aí vai... Maravilha também. Vai encher a pandu? É, vou ver, não dá pra comer um pouquinho aqui, o boa cedo, né? Você vai encher a bolsa, não? Não, por isso não. Não vai pôr uma maçã? Não, dá, cara. Eu acho que tem isso. Uma água, a gente sai, né? Até pega agora, encher a bolsa de... Não tem essa cara de pau. Se eu tivesse com ele, eu encher a bolsa de refrigerante, água e maçã. Eita. Então tá, é isso aí, tem mais uma coisa que tá faltando pra gente falar? É, em relação ao e-book, né? Eu vou deixar ele traqueado pra você puder divulgar também no canal, né? E aí, se a galera puder contribuir com a ajuda, né? Porque, quem sabe, né, cara? Porque, vamos ver se a gente acha... Se você conseguir viver do livro de escritor, o que mais? É, se eu viver da minha arte... Que você gosta? É, cinema, eu largo... Você larga Brasília e ir pra São Paulo, não? Ah, talvez sim. Largo o serviço público, até... Porque hoje, quem me dá estabilidade é o que é o meu... Serviço público. É o serviço público. Tá. Mas não é uma coisa que eu vou falar que eu sempre quis, não. É porque... E a sua vinda pra São Paulo te assustou, não? Não, até gostei, cara. É? Gostei. Você não conhecia? Não, eu nunca tinha vindo a São Paulo pra andar. Eu vim em ponte aérea, né? Mas nunca tinha vindo. Nessa região que nós estamos aqui dos shoppings... Gostei bastante. Você gostou? Dei uma explorada. Dei uma explorada. Mas tá calor aqui também, cara. Tá calor, né? Tá calor. Achei que estaria mais a menos, mas tá tipo Brasília. Tá quente, né? Muito. Que legal, viu, meu? Gostei bastante. Gente, que simpatia, né? O André Silves aqui, eu jamais imaginava conhecê-lo. Como os outros inscritos que eu venho conhecendo aqui, teremos outras entrevistas com novos inscritos. O Ricardo de Brasília vem pra cá também. O Jean de São Bernardo vem pra cá também. Nós temos outros inscritos do canal que vai vir pra cá também. Mas eu fico encantado de ver, né? Como sou humilde, simples, né? Gente boíssima, né? Peguei ele lá no hotel, trouxe pra cá. Cara, numa simpatia total. Adorei também conhecê-lo, entrevistar aqui o André Sirius. Membro inscrito do canal desde o início. E eu fico muito feliz mesmo, porque o canal começou em 2016, em outubro, se eu não me engano. E o André tá desde o início comigo, né? E acabei conhecendo um dos primeiros inscritos do canal. Isso. E eu tô muito feliz também de estar aqui, porque você é um cara super humilde, um cara simpático. Um cara que... Uma coisa que eu gostei de você, que eu comecei a te seguir, foi esse teu jeito de querer ajudar o pessoal. Sem cobrar nada. Você faz assessoria de graça. Até uma coisa interessante que meu pai sempre falava, que eu vejo sem você. que é um cara realmente gente boa, que é quem não serve pra servir, quem não vive pra servir, não serve pra viver. E eu vejo você fazendo isso de graça. Você não faz isso, você não faz pensando em nada. Eu tenho admiração em você muito grande. A minha vontade era assim, eu tinha dificuldade de ter um cartão Black, mas eu tinha gente que não podia ter e tinha e eu podia ter e eu não podia ter. E eu consegui o primeiro, que foi com o Banco Original, Black, e que eu excluí o vídeo. E eu falei assim, agora, depois que eu vi o pessoal me pedindo pra fazer vídeos, começou o canal ali, que era o Black Card Luxo, lembra? Depois mudamos pra cartão de crédito, alta renda, né? E eu falei assim, da mesma forma que eu consegui, você conseguiu e outros mais conseguiram, todo mundo que tem classe baixa, média, pode ter o cartão. E hoje é verdade, você pode ir na sala VIP, você não via mais gente só milionário numa sala VIP. Antigamente sim, só via milionário rico, artista numa sala VIP. Hoje não, você vai na sala VIP Black, você vê famosos, você vê artistas, você vê cantores em qualquer sala VIP, né? Então hoje é possível nós, seres mortais, né? Poder usar a sala VIP como qualquer outro pode usar. Que engraçado que às vezes as pessoas veem você com um cartão desse e acham que você é rico, né? É, mas não é mais. Ah, tem um American Express, tem isso, então é pra se falar, esse cara tem muito dinheiro, mas... Não é mais isso, o limite pode até ter, né? Sim, é, pode, mas o problema é de usar o limite sem pagar, né? O pessoal pergunta muito pra mim qual é o limite mais que você já usou no cartão. Então tem que saber usar conforme ganha, né? Ter cartão de crédito como o André tem esse monte de cartão de crédito, interessante é. Agora, use consciente, saiba usar o cartão a seu favor. Como ele fez? Ele usou duas salas VIP gratuito, ele pagaria 32 dólares em cada sala VIP que ele foi das duas. Então ele economizou aí 260 reais em duas salas VIP em um dia. Não é usar a seu favor o cartão? Ele não paga anuidade, então ele ganhou 260 reais. Se ele pôs em Guarulhos, tomar um café, comer um pão, igual eu vi as fotos que ele me mandou, bebida, água, tal, uma água com gás, você paga no aeroporto 20 reais, uma garrafinha, aquelas de garrafa de vidro, você paga 25 reais em uma garrafinha de água, dependendo do local no aeroporto, ele economizou tudo isso, né? Então, realmente, saber usar o cartão consciente a seu favor vale a pena. Não é verdade, André? E aquele negócio, né? Eu peguei muitos cartões vendo seu vídeo, mas eu falo brincando que eu tenho muitos cartões por causa de você. Não é por causa de você, porque eu vi, gostei, você deu a dica e eu fui tendo. Mas lógico que eu vou vendo, eu não vou fazer cartões assim, igual esse que eu te falei do Ismael. Você está bloqueado, eu não vou desbloquear um cartão com 1.200 reais de anuidade. Deus me livre. Com o compartilhamento com os outros cartões, o limite não é lá, essas coisas. Não, não vale a pena. Então, a pessoa, às vezes, tem que pensar também nisso. Eu vou pegar um cartão igual o TPC, que eu acho que é a anuidade mais cara. Eu consigo negociar, então, 70%, e eu ligando lá, eu consigo inventar. Exato, é. Mas você pagar, exatamente, agora você pagar todas essas anuidades, não dá, não, cara. Legal. Gente, que maravilha, gostei da entrevista hoje com o André Sirius de Brasília, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito a Alta Renda. Quem não viu a live Halloween, ele esteve presente, exclusividade aqui no canal e também participação especial com o André, né? Então, vai na live, que aconteceu no dia 30 de outubro, a live, o André Sirius participou comigo, Halloween a caráter, tá bom? André, muito obrigado. Fala, Zé. Quero despedir do pessoal do canal e se você quiser despedir também, fique à vontade, pessoal, com os nossos mais de 300 mil inscritos e mais de 29 milhões de acessos. Foi um prazer estar aqui com o Leandro, é um prazer estar com todo mundo, né? Porque a gente às vezes brinca na live, é como se fosse uma família, né? Porque eu falo com o Leandro, tem muita gente que já, a gente já se enturma e fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês e com o nosso amigo Leandrão. Olha quem está chamando aqui para entrar aqui, para te pedir, vem cá, vem cá. Olha quem está chamando aqui, olha quem está chamando aqui, olha quem chamou aqui para chegar aqui para te pedir de vocês. Aqui, olha. Quem que é, André? Joquinho. O Joquinho, André, a esposa pediu para ele conhecer o Joquinho e tirar foto com o Joquinha. Gente, queremos dar um abraço para todos vocês de Brasília, ligados aqui no canal, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal da Bahia, a galera de Sergipe, Alagoas, sempre ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!